Como fixar um vídeo no topo? Vem cá, que eu até te explica! A ferramenta de fixar o vídeo no topo é uma ferramenta muito importante. Toda vez que um visitante acessa o nosso perfil, os vídeos fixados no topo são os primeiros vídeos que esse visitante tem acesso. Então, tecnicamente, os vídeos no topo são o seu cartão de visita. Pra você fixar um vídeo no topo, basta você escolher o vídeo que você quer fixar. Você vai clicar nessa seta lateral de compartilhamento. Clicando na seta de compartilhamento, vão abrir essas várias opções de configurações dos seus vídeos. Pra você fixar o teu vídeo no topo, é muito simples. Basta você clicar nesse alfinete aqui na frente, é o primeiro ícone, onde está escrito mover para cima. Clicando em mover para cima, o seu vídeo já vai ficar lá no topo. Lembrando que você pode fixar até três vídeos por vez. Se você quiser fixar outro, vai ter que remover um dos vídeos do topo para fixar um novo vídeo.